Olha que atravessada perigosa, lá vem o Matheus pra tentar bater, bateu pra dentro, Caçapa! Gol do Brasília! Matheus abre a lata do Dracena num contra-ataque! O chute cruzado do Nino você vai ver de novo! Olha só! Num passe atravessado, o Nino rompeu a quadra defensiva, foi pra cima e bateu. Bateu cruzado, tava lá o Matheus, já tinha caído o Paulo Vítor, um passe, uma assistência pro Matheus mandar pra rede. Um para o Brasília, zero para o Dracena. O chute pode aí fazer alguma coisa, né? Tentar fazer com que a defesa sume um pouquinho mais. Pressão funcionando, saiu o Luana, vai voltar, olha o gol! Caçapa! Gol do Dracena! Gol Cardoso empata o jogo de Bico! De Bico também vale! Vamos ver como é que os times se comportam já o primeiro tiro do Veloso! Gol do Dracena! E a pausa pra fotografia porque o Veloso participou do gol! Como é dia de despedida! A bola pro fundo do gol, gol do Dracena, o terceiro gol do jogo!